Boa tarde, pessoal! Oi, eu de volta aqui no meu horário. Agora passamos o programa para as 16 horas. Amanhã teremos o Luciano, teremos na quinta, teremos o astrólogo, na sexta-feira teremos a Alba e hoje a gente está aí com essa pessoa maravilhosa, o Daniel Arturos, que vai estar com tudo aí. E quem não me conhece, eu sou Wagner Dorin, terapeuta multidimensional orientador espiritual e também canalizador da mesa cósmica cigana. E hoje trazendo mais um amigo aí, gente. Boa tarde, Daniel! Boa tarde, Dorin! Boa tarde, galera! Namastê a todos! Daniel, eu conheci você, eu sei que tem as perguntas que o pessoal da internet já mandou pra mim aqui, pra estar te perguntando, como foi a sua vida? Porque eu conheço o Daniel uma pessoa espiritualizada, uma pessoa assim que, como se diz, é que nem eu falo, né? Eu sou do santo. Eu também. E de repente eu vejo uma pessoa assim que nem eu também, que estelar, porque eu descobri a parte estelar agora, vai fazer cinco anos. Sim. Como tudo isso começou na sua vida? Bom, eu diria que desde a primeira lembrança que eu tenho tem a ver com esse tema, que é a programação reencarnatória, né? E ao longo da vida eu transitei, né? Eu diria que tive uma infância um pouco sofrida, um pouco triste. E eu... Mas sempre me dediquei, eu sempre... Eu fui religioso, né? Hoje eu sou todo esotérico, umbandista, graças a Deus, graças ao xalá. Mas eu também já tive outras vivências, eu cheguei a ser evangélico, cheguei a ser quase pastor, estudei para ser pastor. Mas a espiritualidade, ela me levou para outros caminhos. Até mesmo essa vivência como evangélico, ela me... Ela foi permitida, né? Não entra tanto aqui no que eu vou falar, mas eu lembro de um desdobramento, o mentor me levando na igreja e falando, olha, isso aqui vai ser bom para você. E a gente passava o pastor pregando e não via a gente. Eu falava, olha que gozado. E essa lembrança eu tive mais ou menos entre meus 10 anos de idade. E ele dizia para mim, olha, isso aqui vai ser bom para a sua evolução. E eu sempre caí nessa, né? O mentor para mim falou, olha, vai ser bom para a sua evolução, eu estou abraçando, né? E assim... Mas foi... Eu acredito que a minha experiência nessa vida foi uma experiência muito bem conduzida. Muito por intuição, muito também por um mentor mesmo em desdobramento me chamar, falar, olha, vamos fazer para cá, vamos fazer para lá. E eu participando, né? Muitas encarnações, às vezes, a pessoa participa de forma meio inconsciente ou não participa, né? Nesses processos eu participei de forma consciente e trazendo essa experiência. Então, eu fui me descobrindo, né? Com meus 18 anos, 17 anos, eu conheci as ideias de reencarnação, de espiritualidade e eu me encontrei totalmente porque, né? Eu tive esse acesso à programação reencarnatória entre meus 4, 5 anos de idade, né? E eu achava que todo mundo tinha, né? Então, foi isso, Dorinho. Eu fui me descobrindo aí um espiritualista, depois descobri a ufologia, descobri também a parte do tantra e fui me virando aí. Hoje, com meus 28 anos, né? É, eu achei interessante você falar da parte reencarnatória porque, por exemplo, eu trabalhei no kardecismo, eu não acreditava em muitas coisas e comecei a acreditar em muitas coisas porque eu também venho de família, mãe e mãe de santo, pai de federação espírita, então, foi meio assim, meio conturbado, mas... Ah, deixa eu só trazer um detalhe disso que você falou. Eu trago uma herança, né? Os meus bisavós, eles eram de Umbanda, eles eram sacerdotes. O que que aconteceu? Ficou, evidentemente, eles faleceram, desencarnaram, ficou para os meus avós, a coisa não continuou, para os meus pais também não continuou. Quando eu encarnei, eu encarnei em 91, eu já sabia do que eu tinha pela frente. Então, eu tive algumas vivências, né? Mas em 91, quando eu encarnei, eu já sabia que eu tinha também essa parte da Umbanda, né? Aí tem outras partes também, da ufologia, a parte chamânica, eu fiz um monte de agordo para encarnar. E como foi sua experiência na programação reencarnatória? Então, Doreen, foi o seguinte, entre 4 e 5 anos de idade, eu tive acesso a essas lembranças. Claro que ao longo da vida, depois de algumas meditações, eu consegui lembrar na totalidade. Eu vou contar a história de maneira mais completa, mas foi em torno disso. com meus 4, 5 anos, eu me vi sendo, chegando do que as pessoas têm por nome de umbral, e entrando numa colônia espiritual. Quando eu cheguei nessa colônia, eu fui recebido pelo meu mentor da última encarnação, e por um mentor da colônia. E ali a gente fez uma avaliação. Foi perguntado algumas coisas, foi falado outras, é meio que uma cobrança mesmo. Eu lembro que da última encarnação, o que foi falado é o seguinte, de 10 compromissos que eu tinha, eu cumpri 4. Fiquei feliz pelos 4, mas, né, 6 compromissos aí não foram cumpridos. E eu peguei e a gente fica mesmo, o espírito, eu senti o meu espírito assim, meio triste, né, pô, não cumpri e tal. Foi se passando todos esses processos, e eu, o mentor fala pra mim, ó, você tem que encarnar. Você não pode ficar muito aqui. E eu, pra mim, foi uma tremenda frustração, porque era uma colônia muito bonita. Quem assistiu, eu recomendo, assisto o filme Nosso Lar, lembra muito, não sei se era o Nosso Lar, mas lembra muito, eram lugares muito bonitos, tecnologia, mas falou, você não pode. Aí eu lembro que eu tinha em torno aí de um mês, mais ou menos, pra encarnar. E daí eu me dediquei a ler livros. Eu falo, olha, vai ler livro, vai tentar. E lá, realmente, tinha livros, eu lembro nitidamente como ter uma encarnação melhor. Eu dei isso mesmo, os planos que eles têm nas bibliotecas. Eu li, me dediquei muito àquilo. E até fui ao bendito dia da encarnação, do que seria a programação reencarnatória. Lá eu recebi uma ficha. Nessa ficha, tudo se preenche, desde a aparência física, tendências daqui e dali, dificuldades variadas. E eu fui preenchendo. Eu lembro que tinha que dar uma média. Eles falaram, se você conseguir essa média, na próxima encarnação, aqui, você vai ter muito mais autonomia. Meio que eu estou liberado, assim, de vários processos. E eu fui preenchendo, 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 entreguei a ficha. Muito tenso, é um momento de muita tensão, você ali preenchendo. Entreguei a ficha para o mentor, ele falou, deixa eu dar uma olhada, tá certo. Isso aqui, que eu suspeito que seja algum processo mediúnico, mas não tenho certeza. Aí eu perguntei para ele, que eu não tenho certeza, o que isso pode me ajudar na minha evolução? Se vai ser bom para a minha evolução? Aí ele virou para mim e falou, como você nem pode imaginar, uma recomendação que ele fez. Eu peguei, lembro de ter respirado muito fundo, eu falei, tá bom, eu aceito. Aí ele falou, fecha os olhos. Eu fechei, meio que estava num divã, assim, ele coloca a mão no meu chakra frontal aqui, e eu meio que apago, e entro num processo de ver, acho que toda a minha encarnação, num minuto, assim, muito rápido. Aquele filme é uma velocidade incrível. Saio daquela sala em espírito, e depois me vejo passando por no que seria uma máquina, meio que um processo de reencarnação mesmo, meio que várias almas encarnando, passando por ali, como se fosse um portal. Até que eu chego e acordo, no meu corpo, e, para tamanha surpresa ali, como criança, eu tenho um susto enorme, porque eu olho para a minha mão e não me reconheço. Olho para o ambiente e falo, que ambiente é esse? Quando eu me olho no espelho, eu tenho um susto enorme, porque eu me vejo numa aparência de criança, enquanto que, em realidade, eu estava com uma aparência de adulto. Então, em resumindo, foi isso o processo. Mas isso é muito interessante, porque muitas pessoas não acreditam na reencarnação. reencarnação. Eu acredito totalmente, inclusive, na reencarnação dos animais. Tem pessoas que, como eu trabalho com animais, as pessoas, às vezes, falam, eu perdi meu gatinho. Eu perdi meu gato e eu via meu gato passando. E ele falou assim, papai, eu vou voltar. Gente, não é que a Karen me levou na casa da dona Vilma? Meu gato era cinza e lá tinha um ciamês. E esse gato vinha e fazia a mesma coisa comigo. Ele vinha para cá e vinha para lá. A dona Vilma falou, esse gato é seu. E eu levei esse gato. Eu falei, Karen, esse gato não é o meu. Só que eu tenho um apudo, que ele mamou na apudo, acredita que o gato mamou na cachorra. E o meu Hot Valley brincava com ele. Na primeira vez que o meu Hot Valley viu ele, ele não sabia, o Hot Valley não sabe a força que tem. ele pegou ele e chacoalhou. Não matou, mas brincou com ele. E a Karen falou, está vendo? Ele é seu. Ele é o seu. E realmente, ele bate na cara do Hot Valley e o Hot Valley reconheceu ele. Porque o Hot Valley entrega mais do que a gente. Com certeza. Eu comecei a acreditar na reencarnação, inclusive, pelos animais. Porque vai um, e às vezes eu olho para algum cachorro meu e falo, nossa, mas você parece muito com um cachorro. Eu tenho um cachorro aqui que parece um cachorro quando eu tinha 18 anos. É a mesma coisa. Acontece muito isso. Até o Chico tem uma história dessa, né? É bem isso mesmo. Eles retornam. É que a, como é que é? A florzinha, como é que era o nome da cachorrinha dele? A florzinha que ele falou que reencarnou, que ela estava com uma patinha ruim. Lembrei bem dessa história do Chico. É verdade, é isso mesmo. Antes de você recordar da sua última encarnação, porque você, hoje, você acha que você teve quantas reencarnações? Porque eu olhando assim para você, eu tenho o que falam para mim. Mas você tem a sua parte de desdobramento, eu sei que você faz desdobramento, eu sei que você faz a projeção, você tem essa frequência. Eu já conheço o nosso amigo Arturo, o pessoal, o Daniel, que agora é Ramakanta. Ramakanta é o meu nome no Tantra. Entendeu? Também sou conhecido. Eu já conheço ele há um bom tempo. Quando eu chamei ele, gente, eu venho chamando ele antes da pandemia, porque ele me chamou para participar de uma live com ele, mas esse homem é muito ocupado, gente, pelo amor de Deus. Você está louco? Eu vou estar mais frequente aqui agora. Ele nunca vem, não? Não, eu vou estar mais frequente agora. Dorinha, a pergunta foi de como eu cheguei na colônia, seria isso? ou não? Eles mandaram, você se lembra antes, quando chegou na colônia, antes da parte espiritual, antes de você chegar, bem antes mesmo. Lembro, lembro. Aí, eu teria que voltar um pouco no tempo, se eu me alongar muito, você me corta, para querer, isso foi uma outra lembrança que eu tive, porque é assim, gente, nós temos chakras. Todos vocês têm algum chakra mais desenvolvido. mesmo que seja o Muladhara, que é o chakra da sobrevivência. Todos temos. Eu tenho um pouco mais, dois chakras desenvolvidos, que seriam o Anahata e um pouco mais o Sarasrara, que seria o chakra coronário. Por ter o chakra coronário um pouco mais desenvolvido, eu acabo tendo algumas lembranças. então, os próprios mentores, para meio que me motivar, meio que falar, você precisa fazer tal trabalho, é importante tal trabalho, eles fazem essas lembranças virem à tona. Então, essa lembrança que eu vou contar para vocês, ela complementa o período que eu tive, dessa programação reencarnatória e da chegada na colônia. Eu me recordo da minha última encarnação como um cigano. O que aconteceu? Eu era um cigano que viveu o período da Segunda Guerra Mundial e é pouco falado isso, né? O Dorin, se quiser até comentar, quando se fala em termos de holocausto, o que a gente lembra é o que? Os judeus. Mas a gente esquece e isso é um dado que eu fui buscar da... Olha que linda. Esse é um dado que eu fui buscar após ter a lembrança porque eu falei, pô, será mesmo que os ciganos foram perseguidos na Segunda Guerra por Hitler, pelos alemães? E foram, gente. É um número alto aí, mas aparentemente um milhão de ciganos foram mortos. Se vocês quiserem pesquisar depois as pesquisas do Dr. Hans de salinização, vocês vão ver. E eu fui um cigano que viveu na Alemanha, entre a França e a Alemanha, provavelmente. E nesse processo, eu lembro de ter acolhido alguns judeus que tinham fugido de um campo de concentração. Eu morava junto com minha mãe, meu pai já tinha desencarnado e eu cuidava dela. e eu peguei e acolhi esses judeus e uma bela manhã, eu lembro de acordar entre seis horas da manhã, era um dia frio, acendi uma vela e... vou falar com minha mãe, minha mãe me pede para levar um dos meninos, ela chamava assim, leva um dos meninos para passear um pouco, já que você vai buscar frutas, alguma coisa assim. Falei, mãe, mas é perigoso, não pode. Ela falou, não, filho, leva. e eu falo, tá bom, mãe. Ela me dá um abraço, muito feliz, muito carinhosa, uma senhora de em torno de uns 60 anos. E eu levo os meninos para passear. Esses meninos eram judeus, todos de cabelo raspado e eu levo eles, mas nós somos surpreendidos. Provavelmente, eu não me lembro com detalhes, mas eu fui encontrar com uma moça alemã a quem eu tinha afeição, a quem eu tinha uma certa paixão. Fomos surpreendidos, eu lembro de ser surpreendido por dois, três soldados alemães e um homem, que provavelmente era o pai da moça. Eles, infelizmente, executaram os meninos e eu vim correndo, eu vim correndo para casa e falei, mãe, fecha a porta, os alemães estão vindo. Ela fechou a porta, eles arrombaram tudo e foi um processo horroroso, até que eles desceram, eu corro para um galpão que estava uma grande fogueira e lá estavam vários judeus em torno aí de uns 15 judeus para mais, todos amontoados ali com a fogueira porque realmente era muito frio e a gente não tinha roupas para proteger ele, então o jeito seria a fogueira. Pode falar, Daniel. Caiu um pouco, Daniel, ele já volta, pessoal. Opa, Thiago. Estou aqui, pô. Opa, voltou aí? Voltou, voltou. Opa, vai lá. Então, eles vêm, né? Não sei se cortou muito, Dorinho, para aí aonde aqui. Não, não, não cortou muito não, questão de um segundo, nem um segundo direito. A gente foi surpreendido pelos alemães, eles vêm correndo, e eles vão procurando onde é que está, porque a ideia era essa, tem mais, ele está protegendo mais judeus. Eles entram no galpão que eu corro, onde está os judeus, e eles vêm a fogueira e começam a botar fogo em tudo, tinha muita palha, então eles falam, vou botar fogo em tudo. Naquele momento, eu me desespero, eu caio no chão, peço misericórdia, peço para eles não fazerem aquilo, e esse homem vira para mim, eu lembro até que ele tinha um óculos assim, de um olho só, e ele fala para mim, por que não? Nisso eu me desespero, sou executado, e eles botam fogo em tudo, acabam com tudo. Esse processo foi muito complicado para mim, porque eu fiquei muito tempo, a Segunda Guerra acabou ali em 45, eu fiquei muito tempo vagando no astral, no chamado umbral, e foram feitas algumas tentativas para eu ser resgatado, eu lembro até de um espírito, não sei se foi essa moça ou não, tentando me resgatar, me levar para um plano espiritual, e eu querendo ficar ali nas trevas com muito ódio, querendo me vingar. O que me parece, pelo que os meus amigos espirituais contam, é que eu fui levado a uma bendita dessas sessões mediúnicas de mesa, e eu fui colocado em um aparelho, em um médium, no qual eu consegui finalmente, através de um choque de matéria, me libertar dessa mágoa, desse ódio, e fui levado para uma colônia, para uma colônia espiritual, até por isso que o mentor lá falou, você não tem muito tempo, encarna, para quem ficou em torno de 40 anos desencarnado, demorei mesmo, tinha que ir na hora, mas, é o que eu falo, é o salto, a gente tem saltos conscienciais e tem declínios também, como eu fui morto, minha mãe foi morta, os judeus ali foram mortos, queimados, é um ódio que eu não consegui, eu admito, eu não consegui controlar, eu caí em trevas, e a gente sabe, o umbral nada mais é que a zona mental, então, com muito ódio, raiva, mágoa, tristeza, interiorizou tudo aquilo, e eu mesmo não quis ficar, eu meio que desisti dos processos encarnatórios, mas, chegando na colônia espiritual, eu caí em si, eu falei, não, fui muito bem acolhido, falei, vou retomar a minha encarnação, e essa encarnação, eu decidi, é, ser uma ótima encarnação, tanto que eu lembro do sentimento, quando eu estava para reencarnar, eu falava, não, essa tem que dar certo, essa eu vou acertar, essa não posso mais, fazer besteira, ou cair, né, pode acontecer, espero que não, mas se eu vir, a desencarnar de uma forma, violenta, eu, medito, vou embora, mas você já, você já reencontrou sua mãe, né, que naquela época, ela era uma martriaca, né, era bem conhecida nas colônias, era bem conhecida nos acampamentos, né, porque na sua época de cigano, você ajudava bastante, porque ela tinha a responsabilidade dela, porque ela já era uma das mais velhas, na, na, que seja no acampamento, né, Dorinho, a minha mãe, eu tenho minhas dúvidas, o meu pai, eu sei que, que ele é o cigano que me acompanha, é o cigano que, de frente, que eu chamo, né, tanto que isso me despertou a curiosidade, por exemplo, eu ia em Banda, Canomblé, preto velho não chegava, caboclo não chegava, a primeira linha que eu recebi foi cigano, que foi, assim, uma energia mágica, fantástica, que é a energia de, de festa, de alegria, né, a cigana é energia maravilhosa, e o que que acontece, ele é meu pai, eu só não tenho dúvida, agora, minha mãe, eu tenho, eu tenho dúvidas, eu acredito que ela esteja no plano espiritual. Não, eu, eu falei pra você, não na parte espiritual, verdade, de reencarnação. Sim, sim. Eu tô falando, eu acho, aqui, você falando, eu também recebi a minha parte aqui, eu falei, tá, pode falar. Você encontrou com ela, você vai encontrar. Provavelmente, ela venha na sua família, ou ela pode ser um neto seu, ou um primo distante. Porque, olha, eu tô bem aqui, bem canalizado, mesmo que eu tô aqui com a minha turma bem forte. na hora que você tava falando, o seu cigano é um cigano formoso, cheio do laoro, né, aquilo da prata, que ele gosta, gosta de tomar na caneta. E você tem uma casa assim, que a gente vê a sua casa, é uma casa cigana. Gente, eu amo, a cara fica doida, eu adoro panela pendurada, eu adoro abrir a panela, ficar brilhando, eu adoro comprar anéis, eu adoro comprar, sabe, coisas, brinco, porque é uma energia cigana, que, nossa, tá dentro da gente. É o guarda do mundo. É a liberdade, né? E é, o cigano, ele pode estar, como você falou, né, eu tô na parte extraterrestre, tudo, e como ele pode estar em várias dimensões, como ele pode, ele pode chegar até um, mais alto que os outros, né, outras dimensões, mais alta. A linha cigana tem uma energia forte, assim, né, porque ele tem uma parte com a lua. Muito, é uma energia, assim, de alegria, de felicidade, de união, os ciganos são muito, assim, pelo menos, na parte espiritual, essa fraternidade é muito forte, né, e eu acredito, Dorinho, até nessa questão do, que eu citei pra você, eu sinto uma ligação muito grande também com o povo judeu. Não sei se tem a ver com essa última encarnação de eu ter auxiliado, ajudado eles de certa forma, mas é uma ligação muito grande também, é um povo também que eu admiro bastante, sem dúvida. Eu sou suspeito no falar de cigano, né? Tá, não tem, você não tem como, né? Ah, eu amo o cigano, aí você fala assim pra mim, vamos jogar baralho, vamos fazer isso, tá tudo aqui na minha mesa, porque eu não falo, vamos deixar o vinho pro cigano espiritual, tá aqui, vamos trazer uma maçã, tá tudo aqui na hora, por quê? Isso tá em mim, eu amo o cigano, quando você começou a falar, começou a me emocionar. Que legal. Fique quietinho aqui. Mas vamos lá pra próxima pergunta aqui, que as perguntas não pararam pra você, hein? Quando o pessoal viu, e olha que eu postei à tarde já, eram umas duas e pouco quando eu postei, o pessoal já começou a mandar as perguntas. Vamos lá. Próxima pergunta. você acredita ser uma das suas encarnações no planeta, até por isso lhe foi permitido essa lembrança? Eu melhoraria a pergunta, você já, você tem lembranças, porque você já passou em mais de dez planetas que eu sei, você tem lembrança de algum, do planeta fora desse que você foi, nós somos os extraterrestres, que a gente fala que os extraterrestres são aqueles que estão aí nas naves, não, nós somos, né? Tenho. Isso foram vivências, gente, não tive todas essas lembranças no primeiro momento da minha vida, mas isso foram vivências que eu entendo, e alguns trabalhos também ligados, até indico também o trabalho da minha amiga, a Grazi, self-spacing, nesse sentido. Mas tive, eu lembro de, de quando eu cheguei no planeta, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava num plano espiritual, e esse plano, ele é acima do plano espiritual que nós conhecemos, porque assim, a gente pensa, popularmente, que a gente já começa nos mundos inferiores, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso, eu acredito que existem uns, alguns processos. Então, eu lembro que eu estava num mundo que seria superior ao seu plano espiritual, onde tem lugares que a encarnação é na 4D, viu? É no plano espiritual, encarnar não é nessa 3D nossa. Eu lembro que eu estava num mundo, e era um mundo, eu acredito, pode ser parecido com os dos pleiadianos, eu lembro que eram raças meio nórdicas, e um ali dos ministros, vira para mim, tem uma turma aqui que precisa encarnar em planos mais densos, eles viram para mim e falam que eu precisava. Nisso, gente, não tem paquera, não tem nada, vem exatamente uma pessoa da sua vibração, para falar, vocês vão se relacionar nessa, nesse outro plano. e eu venho, né, reencarno. O que que aconteceu? Quando eu desci para esse outro plano, alguns outros planetas, realmente existe algumas interferências de alguns grupos, eu diria, eu não vou me referir a raças, mas eu diria a piratas. como a gente tem aqui na 4ª D, espíritos bem desajustados, conforme você vai adensando, aqui mesmo na Terra, até você tem um monte de, de pessoas de consciência rebaixada. E o que que aconteceu? Invadiram o planeta que eu estava, e acabaram por, fazendo algumas atrocidades, e tal, e o comando veio dar um suporte para aquele processo, e eu me coloquei à disposição do comando para estar trabalhando como infiltrado nesse grupo. Eu visto uma roupagem, me coloco como infiltrado, até que o que acontece, eles me pedem, se vocês analisarem algumas histórias, principalmente dos livros de Exu, é muito parecido, tá? De infiltração, agente duplo, é bem isso mesmo. Eu me infiltro no grupo, né? E ao me infiltrar, eu recebo a informação que eu deveria fazer algumas missões. Dentre uma dessas missões, eu recebo uma missão de estar atacando uma das frotas. Atacando essas frotas, eu teria uma grande vantagem, né? E qual era a minha obsessão? A minha obsessão é por conta do que fizeram a minha esposa nesse outro plano. seria um plano intermediário também da 4ª D. Bom, em resumo, a missão não se sucede bem e eu acabo sendo vencido pela frota, não conseguindo nenhum dos êxitos, nem ali destruindo uma nave para ter uma certa vantagem em outro grupo, porque a missão era muito importante para a gente desmantelar aquela quadrilha e acaba não rolando. Nisso, eu sou derrotado, sou preso e eles me convidam para falar, olha, você não pode mais voltar para o grupo, você precisa estar retornando a algum planeta, uma encarnação. E nisso, o que acontece? Qual era o planejamento? Descer dessa outra dimensão, onde estava ali aquela dimensão mais luminosa, eu não diria 5ª D, mas seria a próxima, porque existem dimensões intermediárias. E eu decido, quer dizer, eles me falam que eu não posso mais retornar para lá, que eu adensei muito. Eles falam, procura algum planeta, nisso me recomendam a Terra. E na Terra, eu venho como guerreiro, quando eu chego aqui no planeta. aliás, um detalhe importante, eles citam para mim, esse planeta, eles não acreditam em vida fora da Terra. Eu falo, como assim eles não acreditam em vida fora da Terra? Não, eles não acreditam. Eu falo, que povo ignorante, que xingo assim, o mentor me corrige, fala, não, você não pode pensar assim. Eles estão ainda em um nível espiritual, eles não têm a consciência. Encarna. E daí eu encarno como sou recebido aqui, acredito, por guardiões, ou como a gente chama no Umbanda, por Exus. E eles me levam aqui para conhecer algumas prisões. Eu lembro de visitar uma prisão que eu vi um ser muito deteriorado. E eu ali senti uma empatia muito grande para crescer, mas não podia demonstrar. Porque ali não comprometeria. E a reencarnação, eu fico trabalhando um tempo no astral como guerreiro, meio como justiceiro, e até o momento que eu decido encarnar. Só que, aí que tá, né? Como guerreiro, eu não me dei muito bem. Eu acabei aí entrando no que chamam de karma, matando além da conta. Porque uma coisa, se vocês estudarem a história do Bhagavad Gita, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Os guerreiros são necessários no planeta. E eu pego e vou me enveredando até que eles falam, ó, como guerreiro, você não dá mais. Muda o processo. E eu tive outras encarnações aí, até uma como hindu, o que me faz amar muito o hinduísmo, Ganesha, que não sei se dá pra todo mundo ver, Shiva, e por aí vai. Então, foi essa a minha história. Eu cheguei no planeta desse jeito. Vindo de um declínio, falando, ó, vai lá. O problema foi o seguinte, era pra ficar poucas encarnações, né? Aí, quando você vai indo, você fica aqui um pouco preso. Mas eu acredito que não vai ficar muito também, não. Tá vendo esse cachorrinho? Eu peguei, dia 2 de dezembro, eu peguei ele. Aí, quando eu olho pra ele, eu lembrei do meu cachorro chamado Ted. Eu tinha mais ou menos 18, 20 anos. E ele faleceu. E aí, eu tô olhando um dia pra ele, eu recebi uma mensagem. eu voltei pra você. Olha, que legal. E ele chegou, ó, você pode ver que ele é durinho, mas faz reiki direto, ele tem trauma, porque o, os donos dele, eu não sei quem, quem era dono dele, eu acho que batia nele alguma coisa, porque a gente adota, eu tenho nove cachorros, todos adotados. E, ele falou pra mim, eu sou, o seu cachorrinho, pô, eu era moleque, que eu tive ele. Porque 18 anos, não é os 18 anos de agora, a criação de 18, da época de 18 anos que eu tive antigamente, não é a mesma de hoje, né? Claro. Hoje, é o homem, né? Mudou bastante, com certeza. Então, isso é possível, né? A reencarnação do animal também, você concorda com isso? Concordo, concordo plenamente, e é muito possível que eles voltem mesmo pra, porque, veja bem, gente, a minha encarnação, ela é caracterizada por esse processo que eu tô dizendo pra vocês, por uma grande consciência de encarnações, de processos, programação encarnatória, mas, todos nós temos um Dharma, todos nós temos um porquê de estar aqui, vocês têm que ir de encontro ao seu Dharma. Mas, Ramakanta, qual é o meu Dharma? Meu, não vai ser eu que vou dizer, a resposta tá aí dentro. Como que a gente sabe? Meditação, o próprio Ayogo, o Tai Chi, o próprio Tantra pode ajudar. Então, é você descobrir o seu Dharma e descobrir o porquê. O que que eu estou fazendo aqui nessa minha encarnação e de encontro? Seja trabalhar com medicinas espirituais, seja falar de ufologia, ser um médium, seja ser cabeleireiro, não importa, algum Dharma você tem e você tem que ir de encontro a ele. Oi, Carlinhos, tudo bem? Tudo! Tudo! Será que a gatinha reencarnou para estar comigo? É, ela é filhinha. Ela é filhinha. Ela é filhinha na TV. A cara é uma grande filhina, sem dúvida. Daniel, aproveitando agora, que, veja bem, eu trabalho com magia, você sabe, e às vezes, eu, você mesmo é operador da mesa dos acturianos, e a mesa mostra, magia das vidas passadas nas pessoas. Aí, você vai falar com a pessoa, ela fala, mas não, não existe isso. Lógico que tem. É, lógico que tem sim, sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas ficam com dúvida. Eu falei, como eu estou com você, que é um mestre nessa parte, e sabe, como se diz, explicar a real para as pessoas, o que acontece, porque, às vezes, eu trabalho com a magia, mas ela fala, não, mas ninguém me odeia. Eu falo, mas não é dessa vida, é de vidas passadas. Não. Com certeza. A gente tem vários processos, Dorin, vários processos de vidas passadas, de acordos que nós fizemos no próprio umbral mesmo, nas próprias zonas densas, aqui em outros planetas. Em outros planetas, influencia pouco, porque aqui nós temos a contenção, né, do orbe, mas tem processos de magia. Eu mesmo, olha, eu fiquei vagando, querendo vingança pelos meus obsessores, pelos aqueles que me ceifaram a vida. Quando a gente está fora do corpo, a gente entra num processo meio que de loucura, que é muito complexo. Então, sem dúvida, tem vários processos de magia negativa, de obsessores que ficam incrustados, de larvas astrais, de ovoides, enfim, eu não vou adentrar muito, porque é um tema um pouco pesado, mas sem dúvida. E a mesa arturiana, multidimensional arturiana, claro, da Karen, sem dúvida, é um instrumento para esses processos, para a remoção de chips. Não vai dar tempo para contar aqui, mas eu já me coloco à disposição para uma próxima live, de estar contando essa experiência com os arturianos que eu também tive, né, aliás, foi um motivo de estar encontrando com vocês. Ainda é em 17 minutos. Nós temos cinco minutinhos para você falar, inclusive, sobre a... Você vê, gente, ele é um terapeuta tântrico, inclusive, na verdade, essa live de hoje, eu tinha falado com ele para ele explicar direitinho, porque tem pessoas que têm preconceito para ele explicar direito. Então, fica marcado para uma próxima e outra próxima. Já tem duas lives aí, que ele vai falar dos arturianos e a tântrica, porque o pessoal fica muito... Tem preconceito, tem isso, tem aquilo, mas eu sei que na próxima você pode explicar direitinho. Posso, posso. Gente, assim, primeira coisa a dizer que o Tantra não começou ontem. O Tantra, ele é uma escola milenar, é uma escola aí de cinco a seis mil anos, e Shiva é considerado, o nosso querido Shiva, tão amado por todos, é considerado o pai do Tantra. O Tantra é uma filosofia milenar, é uma filosofia de expansão de consciência. O Osho vai nos dizer que o primeiro passo, o primeiro degal é tão importante quanto o último. Então, a energia sexual é tão importante quanto o Samadhi, que seria a iluminação. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com a terapia tântrica, trabalho com a massagem, que seria através da terapia do Tantra, trabalhar todos os nossos chakras, trabalhar toda a nossa bioeletricidade. A maioria da humanidade, ela está presa nos três primeiros chakras, que seria o primeiro chakra, o Muladhara, que seria aquele chakra da sobrevivência. Aquele chakra que a pessoa entra no banco, na sua frente, e você fala, não, você não estava aqui, por que você está entrando? O chakra sexual, que seria o Divadistana, e o Manipura, que seria mais ligado ao poder pessoal. A humanidade está meio que presa nesses chakras. por que? Porque a vida, os processos, o medo, a vergonha, várias situações travam os nossos chakras, principalmente o Anahata, então a energia não flui. O Anahata seria ligado à nossa amorosidade, à nossa compaixão, à nossa empatia. Depois nós temos o Vishuda, que seria a comunicação, né? Por fim, a gente tem o Agina, que é o chamado terceiro olho, que é muito ligado aos meus esotéricos, ligado à questão de ver espíritos e tudo mais, mas é muito ligado também à inteligência, muito ligado àquela, sabe aquela pessoa que tem um problemão, ela não consegue, ninguém consegue ter solução, ela vem, ó, a solução é essa, e fala, pô, que insight, né? Está ligado ao Agina. Por fim, o Sarasara, que seria o chakra mediúnico, seria o chakra ligado à espiritualidade, é o chakra mais importante, a gente recebe a energia cósmica, e é o chakra aí mais que se tem cuidado, você vê aí que, até na Umbanda mesmo, o pessoal, olha, toma cuidado com o banho que você toma, que você põe na cabeça, cuidado aí com a obrigação, não sei o quê, por quê? Porque o chakra é mais sensível, os dois chakras mais sensíveis e o Sarasara é o mais sensível, sem dúvida. Então, a massagem tântrica, ela busca isso, é você trabalhar sob eletricidade, trabalhar todos os seus chakras, e se desenvolver, eu lembro que em todas as massagens que eu recebi, eu vi, cada massagem foi uma vivência diferente, teve uma que eu vivi uma catarse, que eu me vi parecendo uma cobra, já teve outras que eu chorei, lembrei de traumas também, gente, muito interessante trabalhar traumas, a questão de abuso, abuso físico, abuso emocional também, é trabalhado, e a gente meio que traz luz às trevas, daí a gente se transforma, sem dúvida, o processo do Tanda Bramin é uma, eu diria que é um, uma mudança, é um antes e um depois, sem dúvida. Com você, Domingo. Então, meu querido, eu queria que você deixasse os contatos, gente, eu vou deixar no descritivo o e-mail dele, vou deixar também o canal dele no YouTube, canal do Facebook, do Instagram, para vocês entrarem em contato, qualquer coisa, se vocês quiserem falar com ele no WhatsApp, é só me chamar, tem o WhatsApp da TV Galáctica, se quiser mandar e-mail também pode mandar, eu encaminho para ele, tudo o que, olha, é fácil encontrar ele. É, está fácil, gente. Como eu estou com a agenda aqui, a gente também vamos ver a agenda dele, para a gente combinar para ele vir mais uma vez na TV Galáctica, que olha, tem assunto aí, né, irmão? Tem, tem bastante. Deixa eu passar aqui minhas redes, gente, vocês ficam à vontade para me chamar no WhatsApp, enfim, ou bom, o WhatsApp é o 982380881, DDD11, eu estou aqui em São Paulo. O Facebook é o... Repete, 982380881, isso, tem bastante 8 aí, que é da prosperidade. 982380881, isso. O Facebook é o Daniel Nogueira Arturus, vocês podem procurar aí. A página do Facebook que eu tenho para divulgar o Tantra seria Ramakanta, terapeuta tântrico. E no Instagram é Ramakanta underline tantra. Eu tenho também aqui um canal no YouTube que é o Comando Planetário. Eu tenho pouco conteúdo, mas eu vou estar trazendo mais coisas, até falando um pouco mais dessas vivências, um pouco mais do meu trabalho, da questão universalista, que eu prego tanto, tá bom? Então, aqui no YouTube seria o Comando Planetário. vocês podem procurar. Tá bom? Também aqui eu queria parabenizar a minha casa ali no Jabaquara, que é o Sete Raios, a mãe Adriana. E eu sou médium da casa, quem quiser um dia estar conhecendo a nossa casa pós-pandemia também, porque nós estamos aí cumprindo tudo a risca, não está tendo gira, mas se vocês quiserem estar conhecendo, vão ser muito bem-vindos também. Então, seria isso. E fiquem à vontade para conhecer meu trabalho, para tirar dúvidas. Enfim, eu sou uma alma que está preocupada em dar muito certo nessa encarnação, como creio que já estou dando. Então, no que eu puder estar auxiliando, mesmo que envolvam uma terapia ou não, eu vou estar ficando muito feliz em estar ajudando. Namastê. Em nome da TV Galáctica, em nome do Espaço Galáctica, eu quero te agradecer a presença, em nome da Família Galáctica. Foi muito bom. Obrigado pela sua live. Obrigado, Dorinho. Outro dia aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Você viu um pouco, né? Passou voando. Querido, gratidão, muita luz. Gratidão, gratidão a todos. Gente, último recado. Entre em contato com o seu Dharma. Fazendo isso, olha, 70% da encarnação bem garantida, viu? É isso. Obrigado, querido. Tchau. Tchau.